Hey guys, seja bem vindo a Justine Classroom. Na aula de hoje nós vamos começar o segundo bimestre, certo? Essa é a primeira aula do segundo bimestre. A gente vai utilizar o caderno do aluno volume 2. Essa aula é voltada então para o primeiro ano do ensino médio. Então, essa vai ser a primeira aula e o tema é proporcionalidades. Então, na página 6 do caderno do aluno, volume 2 do primeiro ano do ensino médio, você vai encontrar esse tema de proporcionalidades. Então, aqui ele vai apresentar um texto sobre a proporção e eu não vou ler esse texto. Eu vou deixar que você faça essa leitura em casa, certo? Na tranquilidade do lar. E eu vou direto para a explicação. Então, vem comigo, certo? Que a gente vai fazer essa explicação do tema de proporcionalidades. Primeiramente, você precisa entender que você vai trabalhar aqui com dois tipos de proporcionalidade. Diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, para que a gente possa entender primeiramente o diretamente proporcional, a gente vai fazer essa explicação através de um gráfico. Então, antes de eu começar a fazer a ilustração através de um gráfico, você precisa entender o seguinte de quando você tem, vou chamar essa primeira grandeza de x e essas aqui de y. Então, o horizontal vai ser x, o vertical vai ser y. E toda vez que você tiver um x que aumenta e se esse y também aumenta, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Você está numa estrutura diretamente proporcional. Então, vamos aqui. Então, vamos ilustrar. Eu vou construir aqui um gráfico. Então, vamos imaginar que eu comece com um x1. Esse x1 vai ter um valor y1 aqui. Quando eu tiver um x2, como eu estou aumentando em x, o y também vai aumentar. Então, ele vai ter aqui um y2. Quando eu tiver um x3, aqui ele vai ter um y3 aqui em cima. Então, o que é que você precisa entender nesse primeiro passo aqui, nesse primeiro ponto? Vou fazer aqui um tracejado só para mostrar uma visualização melhor. Fazer uma bolinha aqui. Fazer a mesma coisa aqui. E agora eu vou traçar uma reta aqui só para que a gente possa ter uma visão um pouco melhor. Então, o que é que a gente precisa entender? A gente tem um gráfico. Esse gráfico, ele tem uma reta, certo? Essa reta está sendo representada pelos valores de x e y. Quando eu vou aumentando o valor de x, o valor de y também aumenta. Então, aqui o x1 deu y1. Quando foi x2, já aumentou y2. O x cresce para a direita e o y cresce para cima. Então, quanto mais para a direita eu tiver, maior vai ser o valor de x. Quanto mais para cima eu tiver, maior vai ser o valor de y. Então, a primeira coisa que você precisa memorizar, você precisa ter em mente, é que quando eu estiver falando de uma grandeza diretamente proporcional, quando uma aumentar, a outra também vai aumentar. Esse é o primeiro ponto, certo? Segundo ponto. O segundo ponto que você precisa entender é que quando eu tiver uma grandeza, que as grandezas forem diretamente proporcional, quando você pega esse valor de y, então vou pegar y1, dividir pelo valor de x1. Isso vai ser igual ao valor de y2 dividido por x2. E esse, o resultado dessa conta de y1 para o x1, de y2 para o x2, em que o valor vai ser o mesmo, é uma constante que a gente vai chamar de K. Então, K é uma constante que é o resultado da divisão do y1 pelo x1. E se eu pegar o y2 dividir pelo x2, vai ser o mesmo valor de y1 por x1. O que significa? Independente do valor que tiver aqui, ó, se é, por exemplo, eu tenho aqui um x3 e aqui eu tenho um y3, se você pegar esse valor de y3 e dividir pelo valor de x3, vai ser o mesmo valor de y2 dividido por x2 e de y1 dividido por x1. Vai ser o mesmo valor. E esse valor é o que a gente chama de K e ele é uma constante. Então, a gente pode generalizar essa estrutura. Como assim? Então, vamos montar. Eu não disse que o x é horizontal e que o y é o vertical. Aqui, eu chamei o x de horizontal e o y na vertical. o x representando uma grandeza e o y representando uma outra grandeza. Então, a gente está tratando que essas grandezas, elas são o que? Diretamente proporcional. A gente já viu que quando eu pego um y aqui e divido pelo x, esse valor, aí foi dado esse exemplo, o y1 dividido pelo x1 é igual ao y2 dividido por x2. Então, aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou generalizar. Então, eu vou fazer o y dividido pelo x. Isso vai ser igual a uma constante que eu vou chamar de K. Vou fazer um K um pouco mais... Deixa eu fazer um K um pouco mais bonitinho. Aí, tá. Então, o que acontece? Eu vou ter, então, um y dividido pelo x. Isso vai ser a uma constante K. Eu também posso fazer a seguinte manipulação. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1, eu posso fazer essa multiplicação cruzada. Então, o y vezes 1 é y, igual a K vezes x. Então, eu teria, de forma genérica, essa estrutura. Então, dois pontos você precisa levar em consideração para determinar se uma grandeza, se as grandezas envolvidas é diretamente proporcional. Primeiro, quando uma aumenta, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, se x está aumentando, y também tem que aumentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O segundo ponto é que os pontos que você pegar de x e y, quando você dividir o y pelo x, tem que ser igual a qualquer outro ponto desse gráfico. Como foi explicado aqui, y dividido por x1 é um ponto. É esse ponto aqui. Y2 dividido pelo x2 é esse ponto aqui. Os resultados dessa divisão vai ser igual. Tanto aqui, como aqui. Esse resultado é o que a gente chama de K. K. Então, esses dois pontos que você precisa entender. Uma aumenta, a outra também. Quando eu pego o y e divido pelo x, isso vai ser um número, vai ser um K. E esse K vai ser o mesmo para todos. Para qualquer y que eu divida pelo x, certo? Lembrando que tem que ser o ponto, certo? Não posso pegar um ponto y2 e dividir por um, sei lá, um x, um x3, um x4. Tem que ser o do ponto aqui. E eu posso generalizar fazendo, achando a seguinte estrutura, y igual a K vezes x, certo? Então, essa é a estrutura que representa grandezas diretamente proporcional. Você precisa entender isso. Por quê? Porque nas questões que a gente vai começar a resolver, você precisa ter o entendimento dessa estrutura. E a gente, em algumas questões, vai construir alguns gráficos para que a gente possa ter uma visualização melhor. Inversamente proporcional. Então, aqui a gente está imaginando que eu tenho um x e um y em que o x aumenta e o y diminui. Então, vamos aqui. Então, inversamente proporcional. Primeiro ponto que você precisa saber. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Eu estou chamando uma grandeza aqui de x e a outra de y. x a horizontal e y a vertical. Então, o que acontece? Quando eu aumento o valor de x, o valor de y vai diminuindo. Então, aqui, vamos imaginar, então, que eu tenho aqui um x1. Esse x1 vai me dar aqui, vai dar aqui um y1. O que vai acontecer? Quando eu aumentar o valor de x, vou para x2, ele vai gerar aqui, ó, um y2 menor que o y1. Quando eu for para um x3, isso daqui é só um exemplo para que você possa visualizar melhor, ter aquela visão ali no alcance, eu vou ter um y3, que é menor que o y2. Então, o que está acontecendo? Eu estou aumentando os valores de x e os valores de y, tal que está diminuindo. Então, vamos fazer aqui a estrutura, um tracejado, só para que você possa entender mais ou menos, certo? É um gráfico mais ou menos, só para que você possa ter uma visão além do alcance. E aqui. Então, foi isso que a gente fez. Vou fazer um tracejado aqui. Deixa eu apagar aqui só para poder fazer um tracejado um pouco melhor. Então, aqui, vou fazer um pontinho aqui, a bolinha aqui. Então, o que vai acontecer? Eu estou aumentando o valor de x, o valor de y está diminuindo. Então, a curva gerada por essa estrutura é algo mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo fazer mais ou menos. Vai ser algo mais ou menos assim. Vou tentar fazer aqui. É algo mais ou menos assim. Perceba. Então, é o gráfico dessa estrutura de inversamente proporcional é um gráfico assim. Então, a gente pode também generalizar. Mas, antes de fazer isso, a gente precisa... A gente vê o primeiro ponto. O primeiro ponto é o quê? O x está aumentando. O x é uma grandeza. Y também é uma outra grandeza. O x está aumentando. O y está diminuindo. Então, isso está dizendo para a gente que ela pode ser o quê? Inversamente proporcional. Para que a gente possa saber isso de fato, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que se eu pegar o x1 e fizer vezes y1, isso vai ser igual ao x2 vezes y2, que vai ser igual ao x3 vezes y3. Isso tudo aqui, vou fazer uma bolinha um pouco melhor, vezes. Aqui também. Então, vezes. O que significa? que quando eu faço x1 vezes y1, isso vai ser igual a x2 vezes y2, que vai ser igual a x3 vezes y3. Isso vai dar o quê? Vai dar uma constante, que eu vou chamar também de K. Então, essa constante que eu vou chamar de K, é o resultado dessas divisões, que é a mesma. Então, se você fizer essa conta aqui, vai ser igual a esse resultado, que vai ser igual a esse resultado. Então, isso eu vou chamar de K. Eu vou chamar aqui esses resultados, que são iguais, vai ser o que eu chamo de K, que é uma constante. Agora, a gente também pode fazer a nossa generalização. O que significa? Significa, então, que eu vou ter um x que vezes um y vai ser igual a K. Então, isso diz pra gente que o y pega esse x que está multiplicando e eu passo pra cá dividindo. Lembrando que isso é apenas um atalho, é o que a gente chama de mnemônica. Na verdade, não existe esse negócio de passar pra lá. Mas a gente faz assim pra que você possa ter um entendimento um pouco mais facilitado. Então, aqui eu tenho um x que multiplica o y. Então, esse x ele vem pra cá o quê? Dividindo, já que ele está multiplicando. Então, eu tenho a seguinte estrutura. Eu posso, então, dizer que a estrutura de grandezas que são inversamente proporcionais é uma estrutura assim em que eu tenho um y igual a uma constante dividido por x e o gráfico gerado por essa generalização por essa estrutura é um gráfico assim em que eu aumento o valor de x e o valor de y diminui. Bem, se ficou alguma dúvida com relação a isso você pode postar nos comentários que eu vou responder. Então, vamos aqui. Vem comigo. A gente vai agora para a primeira atividade. Atividade 1. Atividade 1 ele diz o seguinte. Ele diz Então, eu vou resolver essa primeira questão como exemplo para que a gente possa dar aquele pontapé inicial e você possa começar a entender mais ou menos como é que funcionam as coisas. Então, o que ele está querendo dizer? Ele vai te apresentar algumas situações e essa situação que ele vai te apresentar você tem que dizer se ela apresenta grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ele está dizendo aqui que apresenta proporcionalidade então pode ser uma como a outra. Então, a gente vai analisar e vai verificar se existe ou não. Se existir a gente diz que sim certo? E justifica e se não existir a gente também a gente diz que não e justifica. Então, vamos aqui. Ele diz o seguinte o tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo. Então, se a gente observar o seguinte o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte se eu tenho que percorrer sei lá vamos supor que eu vou percorrer 40 quilômetros se eu se eu manter uma velocidade média de 80 quilômetros e uma outra pessoa manter uma velocidade média de 100 quilômetros o que significa? Significa que ela vai chegar em um tempo menor que o meu. Então, perceba eu estou aumentando a velocidade média com isso eu estou diminuindo o tempo gasto na viagem. Então, novamente vamos imaginar que eu tenho um carrinho aqui vou fazer um quadradozinho só para ilustrar que é um carrinho. Esse carrinho ele está percorrendo uma velocidade média de 80 quilômetros por hora e ele vai percorrer um trajeto de 40 quilômetros opa, faltou aqui por hora ele vai percorrer um trajeto de 40 quilômetros eu tenho um outro bloquinho aqui um outro carrinho que ele vai percorrer 40 quilômetros por hora essa é a velocidade média dele o que significa? Quem vai chegar primeiro? Quem está em uma velocidade média de 80 quilômetros ou quem está em uma velocidade média de 40 quilômetros? Logo, quem vai chegar primeiro é esse cara aqui, o que está em uma velocidade média maior por quê? Porque quanto maior a velocidade média menor vai ser o tempo gasto para chegar ao destino então a gente diz que sim que existe uma probabilidade então isso aqui é sim e a explicação da justificativa é essa eu posso ter um carro que ele está em uma velocidade de 80 quilômetros por hora um segundo carro que está em uma velocidade de 40 quilômetros por hora isso que eu estou falando são velocidades médias certo? e ambos percorrendo um espaço um deslocamento aqui uma distância de 40 quilômetros quem irá chegar primeiro o que está a 80 quilômetros por hora por quê? porque quanto maior a minha velocidade média menor vai ser o tempo percorrido então vamos aqui agora na letra B perceba que é meio complicado a gente fazer aqui porque ele pede que você responda as alternativas mas não te dá espaço para fazer isso olha só como é que você vai resolver aqui dizer sim escrever nesse espaço pequeno teria que ter um espaço de escrita um pouco maior para a gente poder trabalhar de uma forma mais interessante mas enfim vamos lá então ele diz o seguinte o número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa o que a gente pode dizer com isso? logo de cara a gente pode dizer que isso aqui é não não é verdadeiro por que não é verdadeiro? porque pense bem o jornalista ele tem um tempo lá ele tem um tempo de apresentação de um programa e o que acontece? nesse intervalo de tempo ele pode dizer mais ou menos palavras e isso não vai estar relacionado com o tempo do programa porque como falei ele pode falar mais rápido mais devagar ele pode falar mais palavras ou menos palavras então isso daqui não tem como estabelecer uma proporcionalidade ainda mais direta porque ele diz diretamente proporcional então não tem uma relação e a justificativa é essa porque o tempo que ele vai falar as palavras não tem relação com o tempo do programa porque ele pode falar mais devagar mais rápido ele pode falar menos palavras ou mais palavras nesse devagar ou rápido então não tem uma relação não tem como estabelecer uma relação assim a letra C a C ele diz o seguinte o número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade então perceba toda vez que ele está falando diretamente proporcional ele está falando que vai aumentar uma e vai aumentar a outra então o que a gente pode fazer aqui a gente pode já fazer logo de cara que isso também é um não por que não e aqui o nosso o nosso justificativo é muito simples eu posso ter por exemplo ele está dizendo ele está dizendo que o número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade ele está dizendo que é diretamente proporcional à sua idade e isso não é verdade por que? porque você pode ter uma pessoa por exemplo que tem 16 anos e ela pode ter ela pode calçar um número maior que uma pessoa que tem por exemplo 17 ou uma pessoa que tem 13 pode calçar um número maior que uma pessoa que tem 12 por exemplo então não tem uma relação de proporcionalidade disso e a nossa justificativa é essa você pode dar esse exemplo como justificativa porque eu posso ter uma pessoa por exemplo com 13 anos e ela pode calçar um número maior que uma pessoa que tem 15 anos ou 16 anos então não existe uma uma relação de proporcionalidade nessa letra C já a letra D ah sim detalhe como eu falei anteriormente ele não deixou tempo ele não deixou espaço suficiente para que a gente possa resolver com a justificativa essas questões então o que você pode fazer se sua letra for grande e você não conseguir escrever nesse espaço minúsculo você vai fazer o seguinte você vai escrever aqui no caderno certo e vai colocar a resposta no seu caderno quando a gente retornar da forma presencial você apresenta o seu caderno lá para que ele seja conferido letra D ele diz o seguinte a medida de combustível gasto por uma por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida por ela então olha só o que ele está dizendo ele está dizendo que a média do combustível o que significa isso vamos tentar fazer aqui nesse espaço minúsculo vamos imaginar que eu tenho aqui uma moto fazer um bloquinho aqui só para representar uma motozinha e eu vou dizer o seguinte eu vou dizer que essa motozinha ela faz 20 quilômetros com um litro vou colocar aqui 20 quilômetros com um litro o que significa isso significa que a cada litro que essa moto gastar ela vai ter percorrido 20 quilômetros independente da distância que ela fizer se ela percorrer uma distância de 100 quilômetros ela vai continuar fazendo esses 20 quilômetros por litro então essa estrutura que é essa alternativa não confunda com o combustível gasto porque aqui não é o combustível gasto é a média de combustível feita pelo quilômetro a média feita por litro pelo quilômetro que ela rodou em litros então por exemplo se ela rodou 20 quilômetros com um litro significa o que? que em um litro ela ela gastou um litro e percorreu 20 quilômetros e essa média que ela faz vai depender da distância que ela vai percorrer é claro logicamente que a gente está em uma situação ideal em que está tudo regulado na moto está tudo certinho em um mundo ideal então novamente aqui então eu não tenho a alternativa aqui a resposta para essa alternativa é não vou escrever aqui do lado é não e a justificativa é essa a justificativa é se ela faz por exemplo 20 quilômetros com um litro ela vai continuar fazendo esses mesmos 20 quilômetros com um litro independente se ela vai percorrer 40 ou 100 quilômetros novamente não confunda essa média de combustível com combustível gasto certo? no percurso então se ela vai rodar 40 quilômetros e uma outra moto vai rodar 100 quilômetros lógico que quem andou com 100 com a moto que vai percorrer 100 quilômetros vai gastar um combustível maior vai gastar uma quantidade maior de combustível mas não é isso que se trata a questão a questão se fala do combustível médio então ele está pegando o percurso ele está pegando o trajeto nesse trajeto independente se ela vai fazer um trajeto de 40 quilômetros ou de 100 quilômetros com quantos quilômetros com um litro eu rodo quantos quilômetros? então nesse caso aqui de exemplo eu estou falando que ela vai rodar 20 quilômetros com um litro alternativa ele diz o seguinte o valor total pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado sim isso aqui é verdadeiro porque imagina o seguinte e a justificativa qual a justificativa para isso? imagina que você vai comprar 6 bolas e cada uma custa 10 reais então se você vai comprar 6 bolas então vamos escrever aqui você vai comprar 6 bolas 6 vezes 10 isso é igual a 60 se você vai comprar por exemplo 7 bolas então 7 vezes 10 isso vai ser igual a 70 olha só aumentei a quantidade de bolas logo aumentou a quantidade que eu tenho que pagar então se eu tinha 6 bolas eu paguei 60 se eu tinha 7 eu paguei 70 lógico eu estou realmente aqui falando de uma proporcionalidade direta então essa alternativa é verdadeira é sim e a explicação justificativa é essa se eu compro 6 bolas e pago 60 e se eu compro 7 bolas e pago 70 lógico logo quanto maior a quantidade de bolas que eu vou comprar maior vai ser o valor que eu vou pagar por elas letra F ele diz o seguinte o número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional a hora é diretamente proporcional as horas que ela passa acordada isso aqui a gente já pode falar que é não isso é falso por que é falso porque eu posso ficar acordado 24 horas por dia certo ou eu posso ficar acordado 12 horas no dia e eu posso dar passos mais rápidos mais curtos posso dar passos passos mais devagados tipo eu posso andar parar e depois andar de novo parar ou eu posso parar e não andar para lugar nenhum então não existe uma relação e a justificativa é essa a justificativa para não existir uma relação de proporcionalidade é que não existe uma relação entre a pessoa estar acordada com os passos que ela dá durante esse período que ela ficou acordada e aí o exemplo seria esse você pode uma pessoa ela pode dar passos mais longos outros mais curtos ou pode andar mais devagar ou mais depressa além de além que ela pode não dar passo nenhum ficar acordado e ficar lá sem fazer nada e aqui ele diz o seguinte letra G o consumo de energia dos aparelhos eletro eletrônicos é diretamente proporcionar as suas potências em watts sim isso é verdadeiro e por que isso é verdadeiro vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que você tem um som lá vou fazer aqui eu escrevi aqui você tem um som um aparelho de som esse aparelho de som ficou parecendo um 50M deixa eu fazer um pouco melhor aqui você tem um aparelho de som em que ele tem uma potência sei lá de 800 de 800 watts então vamos escrever aqui ele tem uma potência de 800 e você imaginar que o seu vizinho também tem um som lá vou escrever aqui escrever aqui do lado ele tem um som lá escrever até de outra cor para não atrapalhar a nossa vida ele tem um som lá em que a potência vai ser 1000 watts vou colocar um Wz1 aqui só para a gente identificar que isso aqui é a nossa potência potência de 800 e potência de 1000 o que vai acontecer se você ficar duas horas com o seu som ligado e o som tem uma potência de 800 watts e se seu vizinho também ficou essas mesmas duas horas com o som dele ligado de 1000 watts o que vai acontecer o som ele vai acabar consumindo o aparelho dele de som dele vai acabar consumindo uma energia maior que o seu por quê? porque ele tem uma potência maior então quanto maior a potência do aparelho do aparelho maior vai ser o seu consumo certo? então essa é uma alternativa verdadeira e a justificativa é essa você pode até exemplificar com essa ideia do som ou você pode criar seu próprio exemplo mas fato que quanto maior a potência do aparelho maior será o consumo que ele vai ter certo? e aqui a última alternativa que é a letra H ele diz o seguinte o número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão isso não é verdadeiro isso é falso escrever aqui um não e por que isso é falso? você pode ver imaginar o seguinte você tem televisões você vai ter televisores em que você vai ter alguns com tela grande outros com tela pequena só que o que acontece você vai observar que o controle vai variar só que não vai variar de acordo com a tela por exemplo você vai ter uma você pode ter uma tv grande certo? em que o controle dela é pequeno e você pode ter uma tv pequena e que o controle é grande ou você pode não ter nada disso você pode ter uma marca que ela produz vários televisores de telas diferentes mas o controle tem o mesmo tamanho então essa é uma alternativa que é falso não existe relação de proporcionalidade então a justificativa é essa que eu acabei de falar para você que é você pode ter televisores com telas grandes controles pequenos você pode ter televisores com telas pequenas e controles grandes e você também pode ter televisores que independente do tamanho da tela ela vai ter um controle do mesmo tamanho então essa foi a atividade 1 na atividade 2 eu vou resolver como exemplo mas não vai ser hoje vai ser na próxima aula então na aula 2 que vai ser a atividade 2 se você já quiser ir tentando resolver eu aconselho que você faça isso caso você tenha alguma dúvida queira postar nos comentários você pode fazer isso e eu vou só explicar aqui para que você possa ter uma forma um ótimo horizonte que você possa resolver ele diz o seguinte para se fazer um delicioso refresco de caju deve-se misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água então o que ele está querendo dizer você vai misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água conforme é especificado na embalagem do produto então no produto tem as orientações observe na ilustração abaixo a descrição do modo de preparo do refresco e como Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer quantidades maiores então ele está querendo dizer que abaixo ele vai ter as instruções da embalagem e que ele vai mostrar o caso do Carlos e da Sofia então vamos lá então as instruções que aparecem na embalagem é essa diluir 250 ml de suco concentrado em 750 ml para fazer 1 litro de refresco aí ele está dizendo o seguinte que o Carlos ele falou eu quero fazer 5 litros de refresco e ele usou 1 litro de suco concentrado e 4 litros de água já a Sofia ela quis fazer 4 litros de refresco ela usou 1 litro de suco concentrado e 3 litros de água aí ele vai para a pergunta com base nas informações responde qual dos dois pensou adequadamente no sentido de manter a proporção especificada no modo de preparo do refresco e ele pede para você justificar a sua resposta então você vai de acordo com essas instruções aqui de preparo certo você vai verificar se o Carlos fez na proporção correta de acordo com essas especificações se ele fez sim você diz que sim e justifica o porquê se não você diz que não você justifica o porquê e Sofia você também vai verificar se a Sofia ela fez a quantidade que ela fez de refresco se ela seguiu essas instruções e se está correta de acordo com as instruções de preparo ela utilizou as medidas corretas para fazer 4 litros de refresco se você acha que sim se você fizer a conta e fizer toda a conta e ver que ela acertou você vai dizer que sim e vai justificar o porquê se você fez a conta e disse que não você vai dizer que não e vai justificar o porquê então por hoje eu fico por aqui qualquer dúvida poste nos comentários e até lá